Pessoal, bom, sou o Rafael Rádio, como disse aí o Ricardo. Sou um dos líderes aqui do ASP de Belo Horizonte. E vamos falar um pouco aí sobre API, seguranças de API, né? Com base no projeto do ASP, que é o API Security Top 10. Então, vamos lá. Vou passar rapidamente aqui a agenda, né? O que eu planejei aí para falar para vocês hoje a respeito desse projeto. A gente vai falar aqui rapidamente sobre como usar o ASP Top 10 API. O que você tira de informação ali da documentação. Fazer alguns comentários, algumas notas sobre análise de risco nas empresas. Fazer um bate-papo sobre cada um desses 10 itens que compõem a documentação. Falar um pouquinho também aí dos próximos passos para os desenvolvedores e para DevSecOps, né? Dentro dessa visão aí de segurança de APIs. Um pouquinho de como foi a tradução desse projeto para o português do Brasil. E finalizar aí falando um pouquinho aqui do nosso capítulo de Belo Horizonte. Bom, então, como usar ou como, além de como usar, quais são as similaridades desse projeto Top 10 API com o Top 10 que todos já conhecem, ou que é o mais conhecido do ASP, que é o ASP Top 10, né? Bom, primeiro, os dois utilizam o ASP Risk Assessment Framework para fazer a classificação do risco. Então, quem já estudou, quem já teve a curiosidade de ler o projeto do ASP Top 10, vai perceber que a classificação de risco nesse Top 10 de API é bastante similar. E isso é uma questão proposital para facilitar a compreensão da documentação e para que também ficasse, tivesse uma certa similaridade realmente, né? Parte dessa análise dos itens, ou seja, para que seja classificado o que é mais explorável, se aquilo é detectável facilmente ou não, foram estudados, né, com dados fornecidos pela comunidade incidentes de segurança, né? Experts são ouvidos nessa elaboração da documentação e também são levantados dados de bancos de dados de vulnerabilidades conhecidos, né? Tem o CVE, o NVD e etc. Então, você tira essas informações para fazer algumas classificações do que é mais comum, do que é mais explorável, coisas dessa natureza. E como é feita a classificação dos riscos no Top 10 API, né? Conforme a gente falou, de maneira bem similar ao ASP Top 10. Então, são dois itens que ficam fora dessa abordagem da classificação de risco, que é o que nesse quadro, e a gente vai ver isso na documentação, para cada item do Top 10, são os agentes da ameaça e o impacto ao negócio. E por que que isso não entra como uma classificação da documentação do ASP Top 10? Principalmente porque os agentes de ameaça, eles são específicos da API, então as equipes de SE precisam levantar elas próprias. Quais são esses agentes de ameaça? Existem APIs que estão publicadas na internet, outras APIs não estão publicadas na internet. Então, esse tipo de análise fica a cargo de quem está fazendo essa adequação, e da mesma forma, o impacto ao negócio. E por que isso? Um SQL Injection, e tem esse exemplo na própria documentação, um SQL Injection, ele, eventualmente, ele pode ter um impacto ao negócio diferente. Principalmente, se você considerar qual tipo de informação você tem nessa API. Se for uma API que não tem nenhum dado pessoal sensível, pode ser que o impacto dela ao negócio, uma vez que você não teria uma multa de LGPD, conforme a gente viu na palestra da Alessandra, esse impacto pode ser muito menor do que de um negócio que trata de dados pessoais. Então, é importante, mesmo com o apoio desse projeto, que os agentes de ameaça e os impactos ao negócio, elas sejam discutidas internamente. E um pouquinho mais à frente, quando a gente vai falar das notas do risco, vou contar um pouquinho da minha experiência nesse sentido, e no final, se der tempo, a gente troca uma ideia também. Então, restam aí quatro itens para cada um dos aspectos do Top 10 API, que é a explorabilidade, ou seja, isso é fácil de explorar, isso é médio ou difícil? Depende. A prevalência, se isso já está divulgado, já saiu um CVE, já tem um exploit, o cara vai conseguir fazer isso facilmente? Se isso for difundido, principalmente quando a gente tem alguma coisa, por exemplo, um API que utiliza um software aberto, que tenha essa fraqueza divulgada amplamente aí na internet. Você tem que tomar cuidado com isso, e isso muda um pouco essa classificação. Tem também a detecção da fraqueza, ou seja, o quanto é difícil você detectar que isso está presente no seu ambiente. Eventualmente, você pode sim ter um SQN Injection em uma determinada parte da sua API, mas eventualmente você pode ter alguma tecnologia ali protegendo que mesmo que você esteja com essa fraqueza detectada, ela está presente, mas você consegue mitigar de uma outra maneira. Você consegue bloquear um SQN Injection, às vezes sem precisar fazer uma mudança no seu código. Embora isso, em teoria, deve ser algo temporário. E tem também o impacto técnico, ou seja, a sua operação, ela sofreria um impacto severo, moderado ou de menor grau. Então, fazendo esse jogo de classificação de risco, é o que serve de informação para que seja diferenciado que está no top 10 API em primeiro lugar ou em quinto, por exemplo. E na documentação, vocês vão ver lá, eu espero que todos vocês baixem o PDF, para ler a documentação de cabo a rabo, vamos dizer assim, vocês vão ver que para cada um desses itens, de acordo com essa conversa que houve com experts, etc., conforme nós vimos no slide anterior, tem a classificação, a nota de cada um desses itens. E para cada um desses tópicos, o que a gente encontra na documentação? Eu já sei que um determinado problema existe, eu vi que tem a classificação de risco dele, mas o que eu vou encontrar para cada um desses itens? A documentação, ela busca chamar a atenção do leitor ou do responsável a respeito dessa, exatamente essa pergunta, a API está vulnerável? E traz para vocês algumas informações que vão ajudar você a concluir se você de fato está vulnerável ou não. E isso é bem importante, porque é um, dois parágrafos que vai ajudar o responsável ali a ter um clique a respeito daquilo. Além disso, para complementar esse entendimento da API estar ou não vulnerável, e também coopera do tipo, você conseguir fazer algum tipo de ataque para experimentar, fazer uma prova de conceito sobre isso, ele vai trazer também alguns cenários. Então, nesse cenário de ataque, ele vai te exemplificar com algum tipo de request que você pode fazer, então ele vai te trazer algum tipo de abordagem para que você compreenda se ela está vulnerável e também algum cenário que te ajude, talvez assim, de maneira mais técnica, compreender aquilo que foi dito no parágrafo a respeito da vulnerabilidade estar ou não presente. Também é bem interessante a parte de como prevenir. Ele não vai trazer ali todas as hipóteses. A gente sabe que em segurança, muitas vezes a gente tem maneiras elegantes ou não elegantes, maneiras permanentes ou não permanentes, mas você vai ter ali alguns insights de como fazer uma prevenção. Isso também é bem importante. E para contribuir não só com a prevenção desses problemas, mas também para entender o contexto dessas vulnerabilidades de API, a documentação tem o cuidado de trazer algumas referências de documentação que vão complementar esse entendimento. E podem ser referências também do OASP, de alguns projetos, além do OASP Top 10, que vão contribuir com essa compreensão das vulnerabilidades, mas também trazem algumas referências externas, mais comumente do CWE e do NIST, mas não só delas. Então você roda ali cada item da documentação e no final você vai encontrar alguns links que vão apoiar na compreensão de tudo aquilo que foi dito a respeito de um determinado tópico. Aqui em Notas Sobre Risco, gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de alguns riscos, seria o risco sobre o risco, e que eu vejo já da minha experiência trabalhando na área. Primeiro é que a segurança não deve fazer a classificação do risco ao negócio, conforme a gente viu lá no primeiro slide. O que eu acho importante aqui é que a área de segurança identifica as ameaças sempre, a gente tem que ter um olhar bem criterioso sobre isso, existem, de acordo com o porte da empresa, você vai ter diversos times com abordagens diferentes, mas com uma visão para identificar ameaças e dar resposta a isso. Mas é muito importante que a classificação do risco ao negócio seja compartilhada e seja de conhecimento da empresa ou do borde da empresa. Porque senão a gente de SI pode compreender um risco de uma determinada forma, de acordo com a nossa visão, mas eu posso não só ser pouco criterioso do ponto de vista de classificar aquilo muito baixo, mas se uma eventual informação vaza do meio ambiente, isso pode representar um problema muito sério para a empresa, ou também pode acontecer o contrário, eu ficar preocupado demais com determinada situação, mas às vezes envolvendo outros times, pessoal de governança e etc. A gente pode chegar à conclusão em conjunto que determinado problema não representa um risco tão grande assim. Então é importante que haja essa comunicação e que haja essa compreensão do que é risco e do grau do risco. Isso é bem importante. Também é bastante relevante os times de SI trabalhar em conjunto com times de produto, com time de comercial. Já está muito forte essa questão em muitos times de SI, como acontece no nosso. Nós somos demandados pelo cliente com situações de segurança ou de risco. Ou seja, o meu cliente vai avaliar a minha empresa com relação aos riscos que ele eventualmente pode correr ao me entregar a informação dele ou deixar que essa informação dele transite no meu sistema. Então isso é importante. E a gente também faz esse trabalho ao contrário. Ou seja, eu também, quando vou consumir um produto ou serviço do mercado, faço também esse trabalho. E é muito importante quando o seu comercial está prospectando novos clientes, você já levar essa palavra para o time do comercial para que de repente ele já quebre algumas barreiras. Então a gente participa bastante também com o comercial para que eles consigam levar essa preocupação da nossa empresa para o mercado. Que tipo de iniciativa nós já temos de segurança internamente. Isso é importante. Os times de desenvolvimento, claro. Também o pessoal de infraestrutura. E levando o Privacy by Design. A gente já é consenso, né? Muitos problemas de segurança ali numa conversa de como implementar determinada coisa. Se você participa de um sprint de um produto, às vezes um olhar de segurança ali já contribui para que algum tipo de risco seja avaliado e eventualmente já contornado ainda naquele instante do desenho da solução. Então isso também é bem importante. E claro que tudo isso participa do modelo de API. Eu tenho um amigo que brinca muito que depois que ele aprendeu a programar orientado a objeto, ele está aprendendo a programar orientado a API. Porque a gente vê aí que no mercado tudo é API. A gente quer prover API para o cliente e quase sempre a gente deseja que aquele nosso parceiro de negócio possua uma API para consumir. As áreas de segurança... Um pouco nesse conceito do item anterior, né? É um pouco perigoso na minha avaliação. A gente tem uma área de segurança, tipo, olha lá o cara da segurança passando. Ele é o responsável por tudo. Dentro dessa ideia do compartilhamento do risco, como medidas de conscientização e tudo aquilo que envolve o tema de SI, é importante também a gente ter essa visão que nem tudo é responsabilidade, sim, de SI, mas as atitudes ou as ações para dar resposta a essas questões de segurança devem ser da empresa. Uma questão também que eu já tenho observado é o seguinte, se o apetite pelo risco da empresa é muito alto, a gente tem que ter cuidado. Até pela nossa própria questão profissional enquanto indivíduo, assim. Se a gente trabalha numa empresa onde todo tipo de risco para a empresa é um risco ok, ah, não, estou sabendo que isso daqui é muito arriscado, mas estou de acordo com isso. A gente tem que ter cuidado. Muitas vezes a nossa reputação está em jogo. A própria reputação da empresa, com essas questões das legislações chegando, com as multas previstas, eventualmente uma empresa pode ter dificuldade em continuar o negócio caso tenha algum tipo de sanção nesse sentido. Então esse slide aqui é mais esse bate-papo aí e algumas notas realmente, algo mais pessoal. E daqui para frente a gente vai fazer um bate-papo rápido aí a respeito de cada um desses tópicos abordados, ou desses dez principais riscos de API. Eu vou adiantar uma questão aqui que está no slide lá no final, que fala a respeito do título de cada um desses itens da documentação. Houve uma conversa com os líderes do projeto a respeito da tradução ou não do título. Então na primeira versão a gente fez a tradução, então era quebra de autorização ao nível do objeto. Mas por que a gente deu um passo para trás e preservou o título em inglês? Porque a gente entende que o profissional de TI ele compreende o inglês, o português é bastante útil, por isso nós fizemos a tradução, para ter um pouco mais de agilidade, mas na necessidade desse profissional aprofundar a pesquisa, o título em inglês é muito importante. Então a gente acabou fazendo essa opção por manter o título em inglês. Mas então, Broken Object Level Authorization. As APIs tendem a expor endpoints para manipulação desses objetos internos criando uma ampla camada de ataque ao nível de acesso. Basicamente é o seguinte, lá na documentação, naquele item que a gente falava sobre a API estar vulnerável, a gente fala basicamente de você conseguir pegar dados manipulando o ID do objeto. Muitas vezes esse ID é um número sequencial e isso daí, por mais básico, dependendo da maturidade do profissional que implementa, mas acontece muito, muitos casos de vazamento de informação acontecem nesse sentido. Você tem ali um endpoint que traz informações do usuário e podem ali haver informações sensíveis e se esse negócio é um dado que está com um número sequencial ou com uma chave que seja fácil de fazer uma compreensão disso para explorar, se eventualmente você não tem um token, não tem uma segurança para fazer uma validação adequada disso, a pessoa facilmente consegue implementar um script para fazer uma espécie de dump do seu banco. ele pega ali a informação 1, pula para 2, pula para 3 e assim ele vai trazendo todos os dados. Então é importante ter esse controle de autorização. O cara que está acessando esse objeto usuário, esse objeto compra, esse objeto venda, enfim, você tem que ter um controle muito claro se aquele usuário, se aquele request tem autorização para fazer aquela chamada. Então é importante fazer esse tipo de implementação sempre, não pode abrir mão. Eu vou até voltar a esse slide. Ele me parece um pouco... Ah, olha só... Pulei errado. Ele me parece um pouco com a SQL Injection, que é o ASP Top 10, que está lá há bastante tempo e não morre, né? Por mais que a gente fale que... Ah, o SQL Injection é super tranquilo, eu já implementei uma segurança nesse sentido, ou uso um framework que me protege, mas os vazamentos de SQL Injection continuam acontecendo. Então tem que ter bastante cuidado e não pensar que, embora determinada vulnerabilidade seja simples, vamos dizer assim, que ela não esteja presente. Muitas vezes é o contrário. Broken User Authentication, que é basicamente a questão de validar os tokens, né? Tem muita... implementação de token falha. Então, ah, coloquei um token já do TAPT aqui para fazer validações? Coloquei. Mas eventualmente isso até foi mal implementado, né? Então, acaba passando o batido. É muito importante verificar verificar coisas que pareçam simples, mas eventualmente, até por serem simples, né? Não são implementados. Já vi muito cenário onde não se implementa para validar alguma coisa. Ah, vou fazer um MVP rapidamente aqui. Você não implementa aquilo e se você não tem um controle disso, eventualmente isso até vai para a produção, né? que tem a ver com o item um pouco mais seguinte aí sobre controle das versões da sua API. É importante verificar isso. E o que diz a documentação? Ela sugere você verificar questões de Credential Stuffing, né? Esse cara está batendo aqui para quebrar a autenticação do usuário. O cara pode estar usando um dicionário de usuário de senha. Você tem que ter controle sobre isso, né? Implementando um CAPTCHA, de repente um AF, coisas desse tipo. Verificar se não tem, se tem alguma política implementada para o uso de senha fraca, né? Que o cara pode tentar ali um monte de senha fraca. Isso acontece. É importante observar se essa autenticação retorna algum detalhe sensível, né? Eventualmente, você pode ter um local storage ali que às vezes nem tem tanto a ver com a API, mas o seu front-end pode eventualmente guardar essa informação local de uma forma não segura. Então também devemos observar tudo isso, né? Trânsito de senha em texto plano. Tomar cuidado. E o uso de chave de criptografia fraca, né? Que é bem parecido às vezes com o JWT. Você tem algum token? Tem. Você tem criptografia? Tenho. Mas é uma criptografia fraca, né? Então, para se precaver com relação à quebra de autenticação de usuário, devemos observar todas essas questões aí sempre. O terceiro risco, né? Tem a ver com exposição de dados excessivos. É bom lembrar, né? Porque a tradução de alguns itens acaba ficando meio... até meio sem sentido. O que é isso? Você, eventualmente, usando ali alguma coisa tipo um RM, coisa desse tipo, para agilizar o seu desenvolvimento, eventualmente você pode ter um endpoint ali que deveria retornar algumas informações para responder a determinada situação. Mas, enfim, quando você pega um objeto, serializa ele inteiro e manda para o front, eventualmente você pode mandar informação ali que não deveria estar naquele contexto. Então, o atacante ele vai inspecionar tudo isso. E se eventualmente você tem uma chamada em alguma parte do seu endpoint que traz, por exemplo, um perfil de usuário, mas lá no seu front-end é onde você trata. Eu vou mostrar aqui no meu front apenas o nome e a cidade desse usuário. Ok. Mas, eventualmente, o seu endpoint na chamada do API traz outras informações além dessas. E isso pode causar, isso causa uma exposição de dados excessivas. Então, aqui o menos é mais. Acho que a ideia que fica é que a gente tem que utilizar os dados, somente os dados necessários para aquela tela funcionar e ser o mais criterioso possível nesse sentido. Ter bastante atenção para evitar a exposição de dados desnecessariamente. bom, o quarto é lack of resources and heat limit. A turma de infra às vezes gosta ou tem mais controle sobre isso. Que é, puta, eu coloquei minha API para a internet e não só para a internet, tem alguns cenários onde você pode até ter algum endereço IP confiável porque você tem algum negócio com um parceiro onde você troca alguma informação com essa pessoa então não está publicado na internet mas você tem ali um túnel, um VPN e vocês conversam somente ali ponto a ponto. Mas mesmo assim é importante a gente ter algum critério, né? Dentro daquela ideia você não sabe como está a segurança do outro lado ainda que você tenha um IP confiável você do outro lado pode ter um parceiro que pode estar sendo explorado, né? Então, putz, tem API vamos impor restrições, né? Tamanho de request quantos mega esse cara pode mandar quantos mega eu retorno eventualmente a gente pode ter DOS, né? Putz, se eu tenho uma API ali que está suando a camisa para responder legal, mas eventualmente eu posso ter o meu negócio prejudicado com base na disponibilidade porque realmente o cara bateu na porta e me derrubou, né? Então é importante. Na documentação onde há aquela pergunta lá a API está vulnerável ele traz algumas recomendações, né? Além dessas que a gente já falou aqui é implementar um timeout nenhuma API, né? Nenhum endpoint pode ficar indefinidamente aguardando, né? Para responder isso é um risco eventualmente você pode configurar limite para alocação de memória número de file descriptors número de processadores o tamanho do payload, né? Tudo isso faz parte dessa estratégia de evitar que o sua API esteja indisponível ou seja explorada porque ela até é muitas vezes de boa fé você coloca isso numa máquina boa para atender o seu cliente da melhor forma mas eventualmente isso pode ser explorado, né? Inclusive tem um outro projeto do ASP que são as ameaças para container que é um pouco similar a esse item, né? Você faz uma infraestrutura que escala automaticamente para você atender o seu cliente se o cara vem com o DOS para cima de você você vai escalar isso até o infinito então você pode ter problemas então a gente tem que avaliar e aqui não tem uma receita de bolo, né? Vai depender muito às vezes do cliente muitas vezes como que você vai comunicar ao cliente que um determinado rate limit está batendo ali então monitorar é importante tem um item na frente aqui sobre isso mas faz parte das estratégias da gestão da API com relação à segurança Broken Function Level aqui tem essa questão ainda do token as falas de implementação eventualmente podem permitir que o cara ou um atacante assuma uma identidade a qual ele não foi autorizada então é algo que a gente precisa realmente observar na documentação novamente lá naquela pergunta minha API está vulnerável a provocação que se faz sobre isso é com relação à hierarquia de usuário papéis de usuário um usuário admin ele necessariamente precisa ter uma tratativa diferente de um usuário comum mas como implementar isso muitas vezes a gente comete engano para fazer para fazer essa análise então a gente tem que sempre se perguntar um usuário regular consegue acessar endpoint administrativo é muito comum um endpoint administrativo estar em um barra admin então a gente precisa ter esse cuidado aí um usuário que tipo de ação esse usuário pode executar a gente pode eventualmente filtrar o verbo ali do HTTP de acordo com o usuário porque um atacante muitas vezes ele vai tentar explorar a sua aplicação simplesmente trocando ali de um get para um delete ele já tem o endpoint o que vai impedir esse cara de fazer trocar o verbo e tentar explorar a sua API então se eventualmente você não tem delete naquele endpoint ele não está programado não deixa ele lá tira usar somente aquilo que realmente é necessário algumas urls que podem ser padrão já houve casos de vazamento de dados com relação a simplesmente o cara chutar o url tem algumas tem alguns projetos também que tem algumas urls que são meio padrão barra API barra admin barra admin barra users então cara você poderá chegar requests desse tipo aí contra sua API meio que numa estratégia de tatear o seu ambiente e ver o que você tem o que você não tem eventualmente o cara pode numa na sua API pegar um endpoint que é público e tentar trocar o verbo ali só para ver se você teve o cuidado de desabilitar alguma coisa então realmente passa por uma análise um pente fino mesmo o API 6 mass assignment esse acontece muito porque conectar dados diretamente em modelos de dados é aquela de muitas vezes você serializar aquilo e mandar direto para o endpoint esse negócio pode expor coisas que não deveriam ser expostas para fora então a gente tem que ter esse cuidado e lá na documentação ele traz aquelas provocações do tipo você tem que levar para fora para o front-end somente aquilo necessário muitos atributos ali eles são exclusivos de uma área administrativa de uma área financeira em outro momento pode ser uma área de RH então é importante ter esses filtros esses cuidados daí algumas coisas também algumas propriedades internas como por exemplo o cara pode ter uma propriedade de usuário de quando aquele artigo foi criado por exemplo ou de quando a senha do usuário vai expirar a gente tem que ter cuidado se isso pode ser escrito por fora né o cara pode mandar ali algum fazer uma chamada na sua API para alterar esse tipo de atributo sem que seja autorizado então isso é bem perigoso e eventualmente o cara vai fazer isso em massa então é importante realmente filtrar e validar conforme itens anteriores aí se o usuário tem essa permissão evitar fazer coisas em massa não só pelo problema em si de fazer as coisas em massa mas também de outros problemas que pode ter se eventualmente tem um mass assignment conjugado ali com a ausência de tamanho de request você pode ter um problema então em alguns momentos da documentação também dá para a gente perceber que alguns itens complementam uns aos outros então também é importante fazer esse exercício aí security misconfiguration esse também é legal e está presente no ASP top 10 o que acontece muitas vezes a gente tem configurações de segurança incorretas podem ser usuários sem a padrão coisa desse tipo mas coisas que estão lá configuradas ou estão habilitadas que eventualmente não deveriam estar para caso de API você pode ter um COS que é permissivo demais e também levar para fora stack trace o cara está fazendo ali um tateando o seu ambiente para compreender ali que tipo de framework você está usando que tipo de banco de dados você está usando e eventualmente ele pode e ele deverá fazer isso mandar algum request ali simplesmente para disparar um erro e aí como você está tratando esse erro se você leva esse erro completo para o seu front ou isso embora não apareça para o front ele volte na resposta da API provavelmente você vai encontrar um atacante aí te estudando encontrando detalhes do seu stack aí que podem te trazer problema no futuro também é importante e é interessante fazendo um parênteses aqui né muitas coisas não é porque estão em nuvem que estão seguras né tem aquela questão da responsabilidade sobre as coisas você está em nuvem legal estar em nuvem mas isso não quer dizer que você não deve observar algumas questões de segurança ou de configurações de segurança né por exemplo ah beleza eu não tenho mais servidor web aqui eu estou usando um lambda e agora estou seguro não calma lá no lambda você tem algumas questões de segurança serem observadas então aqui lá no item minha API está vulnerável traz essa provocação de os pets de segurança devem estar aplicados sistemas não devem estar desatualizados recursos não necessários habilitados o transporte criptografado não está configurado muitas vezes está configurado mas ele não está obrigatório então você consegue fazer um request por fora ausência de cabeçalhos de segurança né e o cores né o cross origin resources sharing e as mensagens de erro incluindo stack tracing ou informações sensíveis indo na resposta da sua da sua API e aí o oitavo item né injection lá está injection assim como está no no o ASP top 10 né injeção de falhas em SQL no SQL injeção de comandos estão presentes em API então é importante a gente fazer tratativas similares aquilo que a gente já conhece né porque a abordagem aqui é similar aquilo que a gente já faz numa aplicação web mas efetivamente temos que fazer então lá quando a documentação te pergunta se você está vulnerável ele traz alguns itens os dados enviados pelo cliente não são validados filtrados ou sanitizados pela API né muitas vezes não tem tipo né é numa ideia que onde um endpoint vai receber um inteiro para fazer uma consulta porque que ele consegue ou ele aceita receber string então cuidado né vamos validar sempre aquilo que estamos recebendo que é o conceito do nunca acredite no que você recebe do usuário né never trust in user input isso daí eu acho que é válido para qualquer coisa né desde a sua aplicação seja ela API web desde um pendrive né você não pega um pendrive e sai plugando na tua máquina input pode ser muita coisa na minha opinião né então vamos ter cuidado sempre dados enviados pelo cliente utilizados diretamente ou concatenados para consultas SQL ou com parser XML né então muito cuidado com isso dados vindos de sistemas externos como sistemas de integração não são validados filtrados ou sanitizados aqui é interessante porque vem um pouco de encontro aquela questão do IP ser confiável ok a minha API aqui conversa somente com meu parceiro de negócio e por essa razão eu vou confiar sempre em tudo que vem dele eu confio no IP você não deve fazer isso claramente não deve porque você pode passar por N problemas o seu parceiro de negócio pode ter sido invadido você pode ter um insider no seu parceiro de negócio então tudo aquilo que é válido para o mundo internet vale também para aquilo que está um pouco mais protegido do ponto de vista da conectividade o item 9 improper assets management aqui tem a ver com aquela questão também muitos casos acontecem de vazamento de informação por conta disso você tem mais endpoints publicados do que uma web uma aplicação web tradicional a documentação estar atualizada é muito importante mas muitas vezes um endpoint não é mais utilizado mas ele continua lá isso acontece com certa frequência e eventualmente você pode ser explorado em um endpoint que não está em uso pode ser em um endpoint que está em desenvolvimento ainda ou de uma versão que já foi depreciada mas continua respondendo então puta tinha uma versão aqui que tinha um problema de segurança o meu time aqui fez um corre danado na sprint corrigiu e agora estamos seguros mas dependendo de como você faz a publicação da sua API se tem um V1 um V2 enfim você ainda pode eventualmente ter uma versão de API ainda publicada e que está vulnerável então é importante ter esse tipo de visão e de controle que é o Assets Manager então vai trazer aqui algumas provocações se não há respostas para as seguintes questões provavelmente você estaria vulnerável em qual ambiente está rodando a API em produção stage teste desenvolvimento quem deve ter acesso via rede a API está público interno parceiros em qual versão está em execução que tipo de informação acessa essa API qual é o fluxo há um plano de retirada para cada versão você tem um inventário dos hosts isso não existe para estar desatualizado eventualmente você pode ter um host ali consumindo sua API está fora da sua documentação está fora do seu WAF está fora do seu monitoramento isso também representa um risco importante versões de API às vezes ficam também rodando sem aplicação de patches ou usando software aberto que compõe ali a sua aplicação uma biblioteca que está vulnerável essa biblioteca eventualmente é bastante conhecida eventualmente o cara sabe que você está rodando isso na sua API vai encontrar facilmente documentação na internet de como explorar então é importante fazer esse gerenciamento aqui no item 10 isso também está presente lá no OASP Top 10 aqui é a falta do log e de monitoramento se você não tem log para exumar o cadáver foi invadido vazaram dados e aí o que vazou quais foram os dados retirados essa é uma resposta que com a legislação que vem a gente precisa ter um controle sobre isso e o monitoramento constante você precisa saber como que o seu ambiente está funcionando e ter alguma inteligência nesse sentido existem diversos estudos que demonstram que entre a descoberta de uma falha ou seja uma brecha foi descoberta até ser identificado e efetivamente ser corrigido isso pode demorar até 200 dias e o atacante sabe disso e muitas vezes ele não vai chutar a tua porta se ele pega um probleminha ali e consegue tirar um dado pessoal sensível o que provavelmente ele pode fazer é tirar os dados calmamente o cara desenvolve um script faz um request ali por minuto e isso vai entrar no seu log talvez você não vá nem desconfiar disso então monitorar e ter log sempre quem está acessando o que quando acessou o que qual foi o IP qual foi o usuário nesse request veio algum tipo de tentativa de ataque então existem diversas maneiras de monitorar isso existem ferramentas de inteligência artificial nesse sentido tudo que você conseguir implementar para melhorar log e monitoramento é bem vindo bom e aí lá na documentação lá no ASP Top 10 API um pouco mais adiante após a discussão dos 10 problemas de API eles trazem duas perguntas ou duas provocações quais são os próximos passos para desenvolvedores e para o DevSecOps não tem aqui grande grande mistério né talvez a dificuldade do dia a dia e da correria que é para a entrega do valor do software tenha mais conflito com isso daqui mas não deixa de ser necessário então para quem é Dev educação contínua né eu vejo hoje alguns desenvolvedores mais interessados no tema de segurança e isso é ótimo né na TEC especificamente a gente trabalha muito essa questão da conscientização né para sair um pouco do estigma que a segurança ah a segurança é daquela turma o pessoal do segurança passando lá não isso é uma preocupação da companhia né e os desenvolvedores são parte integrante da empresa e precisam realmente se adequar e eu faço essa provocação para os Deves né se você tem dois Deves a contratar hoje um que é Dev e um que é Dev mas tem uma certa percepção e tem experiência e se envolve com segurança sem dúvida esse Dev que tem proximidade com o tema de segurança ele está mais valioso no mercado as empresas tem essa preocupação hoje observar requisitos de segurança e aqui o time de SI apoia o pessoal de Dev não só trazendo aquilo que é requisito de segurança mas também conversando com os times um requisito de segurança ele pode ser implementado de maneiras diferentes de maneira de novo a gente já falou sobre isso de uma maneira temporária ou definitiva de uma maneira elegante ou não tão elegante assim mas o que é importante é que os Deves também conheçam os requisitos de segurança e que o pessoal de SI também consiga fazer essa troca de responsabilidades não terceirizando para o Dev mas participando com o Dev os controles de segurança são importantes para que os desenvolvedores conheçam algumas fragilidades então se você e isso também tem um pouco a ver com o ciclo de vida do software seguro então se a gente em esteiras de deployment de compilação a gente tem alguma como tirar alguma métrica do quanto meu software está ok ou falhou em determinado sentido vamos trabalhar vamos trabalhar com conscientização com boas práticas com o que é importante para a empresa se a minha empresa mira determinado tipo de cliente putz nesse segmento o que as empresas estão observando o que é requisito é isso então para eu caminhar nesse sentido eu preciso atender determinadas situações e a gente só consegue atender isso com os desenvolvedores a galera que efetivamente produz aquele produto que a empresa entrega na ponta que pode ser simplesmente uma API claramente não só a API mas também a API para o DevSecOps que é importante a compreensão das ameaças como a gente está falando aqui de desenvolvimento segurança e operação então é importante que a compreensão das ameaças seja um tema difundido entre essa turma que haja uma comunicação clara sobre isso no SDLC a mesma coisa a gente precisa nesse ciclo de vida ter clareza sobre o que podemos fazer com relação à segurança testar sempre e aí os testes eles são abrangentes nós vimos na apresentação anterior eu posso ter teste estático teste dinâmico teste interativo posso ter equipes para testar posso ter um pen test interno posso contratar gente para testar de fora para mim o meu cliente certamente vai precisar fazer algum tipo de teste ele próprio contra a minha aplicação então é sempre ter os testes como uma uma um requisito e implementar as melhorias os testes independente de quem vem o resultado eu já tive caso do dev pegar um probleminha porque ele foi testar ali achou curioso e tentou mandar um comando diferente do habitual ali show genial trouxe para a gente uma situação então testar sempre é bom e a comunicação dos problemas que tem a ver um pouco com o que a gente vinha falando sobre a questão da discussão do risco para o negócio a comunicação de problemas também segue a mesma ideia ou seja um problema de segurança ele não é só de SI ele pode ser da companhia também e é da companhia representa o risco como vamos fazer vou parar tudo para dar resposta a isso quem vai falar isso muitas vezes é o o CTO o pessoal que está numa esfera acima o que a SI muitas vezes vai fazer é analisar esse problema e trazer o que pode representar de risco mas a palavra final muitas vezes de ah isso daqui representa um risco tremendo para o meu negócio realmente é o dono do negócio mas a comunicação tem que ser contínua não só de SI para fora mas seguindo uma comunicação aberta não só de SI para fora mas também de fora para SI falar rapidamente aqui da tradução para o português brasileiro bom aqui no OASP BH a gente pensou em puta como podemos começar a contribuir com o OASP com o global ah cara vamos fazer a tradução de projetos quando a gente apresentou o OASP top 10 com o LGPD aqui eu até trouxe o PDF dele em português de Portugal para mostrar da importância de fazer a tradução do português brasileiro a gente acabou optando por fazer primeiro do do top 10 de API porque essa versão é do fim de 19 estava previsto sair o OASP top 10 agora em 2020 mas foi adiado se não me engano para 2021 em razão do COVID mas a gente também queria ter um ciclo de vida um pouco mais longo da tradução então por isso a gente fez essa opção no primeiro momento para traduzir este projeto a gente acabou conseguindo provocar lá no GitHub do projeto o engajamento do pessoal para fazer a tradução também para o espanhol legal porque acho que já está terminando infelizmente não foi possível apresentar para o restante do Latam mas está para chegar aí então eu entendo essa documentação como bastante útil aí então tem mais uma língua é bem é bem representativa para a comunidade de segurança o OASP possui diversos outros projetos que podem ser traduzidos aqui em BH a gente tem falado em tentar traduzir o OASP Sun que é o de maturidade de software um projeto imenso eu já deixo aí o convite para quem quiser embarcar nisso daí com a gente fazer essa tradução e também foi bem legal fazer essa tradução pelo aprendizado né aquilo por mais que o tema seja conhecido algumas vulnerabilidades a gente saiba como funciona e tal mas cara para você fazer a tradução você acaba aprendendo e as discussões que rolam ali no Git puta fiz um pull request e aí o responsável pelo projeto faz algum comentário você tem um insight diferente então é bem é bem bacana assim participar das traduções nesse sentido a gente aprende com um projeto e não só com um projeto porque às vezes nessa troca de informações a respeito de um determinado tema da documentação essas conversas às vezes extrapolam um pouco o escopo do projeto então foi bem legal e aqui já chegando ao final vou falar um pouquinho do nosso capítulo aqui em Belo Horizonte são três líderes aqui em BH tem eu Rafael Raj estou no LinkedIn qualquer um que pesquisar Rafael Raj eu acredito tenha só eu tem o Bruno trabalha na Tag Plus é CTO lá o Eduardo o Dudu que é arquiteto de software nascer inteiro nós reabrimos o capítulo aqui em BH na capital mineira em setembro de 2019 hoje a gente já tem mais de 350 membros no Meetup que é um número pelo menos para a gente assim fazendo uma comparação com os demais capítulos assim é um número representativo a gente está bem feliz com isso fizemos já três eventos com na média 50 presentes cada um participamos aí com a tradução do ASP Top 10 API e agora participando do ASP Latam Tour que está sendo bem legal para a gente um aprendizado bem legal e o nosso capítulo vocês encontram aí com o ASP BH a gente está no Twitter estamos no Instagram e no Meetup também toda a galera da comunidade está convidada a participar com a gente se engajar contribuir com o capítulo a gente sempre fala nos encontros aqui do ASP BH que o bacana do ASP é que não tem limite a gente está sempre trabalhando com a comunidade para a comunidade a gente não se coloca apesar do nome líder a gente tem a percepção de um facilitador assim dentro do capítulo e não só aquelas pessoas que vão palestrar e trazer o conhecimento a gente quer realmente facilitar sempre trazer convidados coisa nesse sentido e provocar a comunidade local a participar também e fazer essa evolução da segurança de software que tem a ver com o propósito do ASP finalizando já alguns agradecimentos agradecer ao ASP pela oportunidade de primeiro fazer esse capítulo em Belo Horizonte foi uma ideia do Diogo Riz que é um camarada que deu essa ideia para a gente há um tempo atrás ele participou muito do ASP lá de Brasília hoje ele trabalha no exterior mas gratidão por ele ter dado essa contribuição foi bacaníssimo os líderes Brasil e Latam a gente tem um grupo lá de discussão a gente troca várias ideias muito colaborativo eu pessoalmente falando em nome dos demais líderes aqui de BH a gente pretende contribuir de maneira decisiva com uma agenda propositiva para crescer não só o nosso capítulo mas o ASP no Latam a gente entende que esse trabalho que a gente faz aqui no nosso território ele ganhando cada vez mais força a gente ganha representatividade junto ao ASP Global e agradecer a comunidade aqui de BH que sempre tem participado conosco nos eventos pessoal mandando e-mail várias empresas as faculdades abrindo espaço para a gente havia a possibilidade de ter uma agenda bem forte esse ano de eventos presenciais mas infelizmente em razão do Covid a gente teve que esperar um pouco muito embora também em razão do Covid a gente está tendo a oportunidade de fazer esse evento aqui Latam Online que também não deixa de ser fantástico e aí e aí e aí